Chove, mas como chove, chuva, chuvisca, chuvarada, por que chove tanto assim? Chove, mas como chove, chuva, chuvisca, chuvarada, por que chove tanto assim? A terra gosta da chuva e eu gosto da chuva também Eu, lã, lã, e eu aqui, cocaricó, quiquiriqui Chove, mas como chove, chuva, chuvisca, chuvarada, por que chove tanto assim? Quando chove, a terra fica molinha, a planta fica verdinha E eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado Minha avó me chama, menino vem cá, vem toma chá Vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente Ó que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela Ó que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela Chove, 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 deixa chover Enquanto tiver bolo de cenoura, a gente nem vai perceber Chove, 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 deixa chover Comendo banana quente, a gente nem vai perceber Tchururu Hum, hum, hum Tchururu Hum, hum Tchururu Que cantoria animada, hein Faça uma bananinha aí, vai